Fala galera aqui é o Rodrigo e sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje eu to aqui na mini world depois de muito tempo Tem... construa sua base Só... sabe aqui? Tá no criativo Imobília Não, que ela é lá Vou pegar... Coloco de areia amarelo Esse mesmo Ah, mas esse daqui ta sem graça Seria bem Tão bom Que bom Que bom Outro prédio É... Refresh Hot summer racing Opa É a minha pegada isso É... Meu docinho de amendo vinho Pelo que eu consegui identificar até em chinês Cápsulas mecânicas Eita Parece que o carro é estranho aqui Não Ele não é estranho não Ele é bonito Ele é bonitinho Só ta carregando Botei na cápsula mecânica Ah não Eu sou do azul Eu sou do azul Eu sou do azul Eu sou do azul Esse daqui De criação Esse daqui De criação De criação 1 99 André Vão cumprir straighten Vamos ver a casa É Sei lá o que funciona PIZZA Sei lá, alguma coisa diz que eu peguei em inglês Dá pra quebrar As suas mesas Tá lindo Será? Acho que é quebrado É Hot Wheels Escolha a cidade PIG Sobrevivência Panda VNKC Nesse mapa eu entrava muito nesse mapa Esse mapa aqui Ele é meio que de sobrevivência Só que o chão é inteiro de diamante Auto não abriu a loja Ai ai Faz outra coisa Quanto eu espero os jogadores não trazem Quer dizer Vontade de posição Tristemente Preciso quebrar Esculpa Sou dos verdes Tem que quebrar Isso daqui Esse negócio Por que que tá tudo coberto de terra? Um pedaço de ouro Alguém atrás de mim Alguém atrás de mim Isso é suspeito Vou fazer mais que os verdes Só que Primeiro eu tenho que sofrer pegando esse bloco de diamante Sessenta Passou da metade Não devemos desistir Vambora Vamos até o final Você tá Caretado No negócio Ai Já tô cansado de ficar Segurando O dedo em cima Tudo Tudo isso pra não dropar nada Tipo 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 A掉izade Partículo Partículo Tem Partículo De ouro Proco De ferro Cadê? O que é isso que dá uma tristeza? Tá Não, não é muito isso, viu? Daria eu e proibindo Skyblocks O trigo 52 entra em uma sala Fruta fresca Mais fácil chama de cereja Cruja holográfica Preciso de madeira pra fazer essa rádio Tristeza Me card Preciso Criação A vergonha Ah, esse sim Esse sim Esse tá certo Tá meio largado, mas Tá certo Quebrar tudo Obteve um só eu Pai de titânio Arma Não tem nada Consumível Nada Tristeza Tristeza Aqui está Barra de ferro Tá dando de saber que existe isso A caixa de ferramenta ficou diferente Olha A caixa de ferramenta ficou diferente Uma fornalha Uma fornalha Careta ou nu O que você fará? Ah, só vai? Usar Só Então deixa eu usar Síntese Chuveiro com água Chuveiro com água Vai tomar Vai tomar Você vai morrer com a broca Entendeu? Dá licença Vai morrer com a broca Vai morrer Trocada Morreu Acerco crítico Aggressive battle Agora eu vou dar tchau tchau Pouza Ah Pouza Toma um pouquinho Foguete Foguete não acaba Gente Vamos para o norte Acho que esse é o limite do mapa Tira 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 Quebrando tudo Bom Acho que É melhor Esse é meu mapa de plugin, aqui ó, um monte de foguete, eu tenho um revólver, um super mega pelão aqui, vocês já viram, então é Sniper .50, pistola e me, que é isso aqui, tá vendo esses pontinhos aqui? Quando você mata essa galinha, você ganha o revólver, tem Sniper também né, o fuzil .50, acho que eu não tenho comissão, gente, furtivo de furtivo, é melhor tirar o milho, tem espada de diamante, dá um de habilidades, meu fuzil .50, tem queira não? Que tristeza, obteve um e o milho, mas eu não tenho um de todos, aqui os foguetes aqui ó, aqui tem o soil, o protótipo do soil, aqui os fuzil, aqui bala de .50 ó, dá para estacar 99, eu coloquei para estacar 99, agora tem uma missão, o fuzil, o fuzil .50, mata todo mundo de primeira, mapa de edição, agora eu posso soltar, atirem e com quem falaram, morre na mesma hora e tem o veículo, ele é super apelão . O ponto de preparação Continuando O ponto de preparação O ponto de preparação Desenvolvo Fuango Esse é o fuango Esse daqui é o fuango Essa é a ideia da espada Eles tem muita vida Mas muita vida Nossa Nossa Massacre dos Fuandos Aí está É 9 minutos, deixa eu acabar Agora Massacre das Galinhas Quer dizer do Fuandos Pronto, neutralizado As snipers As espadas Tem montaria Então é com essa cena Do Fuandos Sendo Muito morto É que eu termino esse vídeo Se você tiver gostado Deixe seu like E tchau Tchau